Música E aí, afunda ele e sai. Naquela hora que ele se espantou, foi só um acalilho que jogou pra fora. Bate! Vai tirar a foto, porque eu tenho uma polira pra ele pagar. Olha, apareceu um. Eu falei que é tudo só de uma medida. Eu também ganhei boiando aí. Boa, vamos dar outro lanço aí. Capete do ferro. Atenção! Vem, Jorati! Vem pra nós te cobrir. Vai comigo, eu tô fazendo ele. Foda! Que pariu! Até meio dia aguentando aqui com a mão. Beijinho, beijinho. Beijinho. Vai, vai de ver aqui. Vai, já tô ganhando. Tá parado. Tchau.